É que sim meu nome, sou Misama, peço rap Dona-se onde é desejo, animado, só levanto o tom E mando pra fora tudo aquilo Te chamam de new school É o clínico, ambasá Atenço olho pro nigga atrasado Porque nem sequer me estou sempre em primeiro Nigga está sempre em segundo Porque nem sequer me estou sempre em primeiro